Mano, cês não tão ligado, cês não tão ligado. Eu tava vagando pelo Discord quando eu encontrei um servidor de um jogo muito louco. Vai lançar dia 28 e vocês não tão ligados, cês não tão ligados. Sabe quem é que vai ganhar cargozinho de youtuber? Eu, eu mesmo. Ah, vão dizendo, basicamente, se bater uma meta que eu deixei aqui no meu canal, provavelmente vai ser liberado um códigozinho pra você conseguir inskinzinha no game. Mano, eu tô muito empolgado, eu tô muito empolgado. Diferente dessa belezura aqui que já tá há muito tempo sem atualizar, eu acredito que vou me viciar no Anime Heroes, amigo. Anime Heroes. Cara, eu, 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 eu estou muito empolgado. Olha a sneak peek do game, velho. Aparentemente vai ter skinzinha que você vai poder usar e os modelinhos dos personagens, está insano. O jogo tá bem completinho, velho, como a gente já pode ver, né? Já era esperado, já era esperado. Nesse vídeo aqui, ele mostra uma mecânica muito foda que vai ter no game, que é a mecânica de fruta, velho. Sim, vai ter fruta no jogo. Olha isso aqui, velho. Ela encontrou uma fruta. É, é, mano, que fruta é essa? Mano, eu nem sei que fruta é essa, mas eu achei da hora, velho. Ah, ok, é a fruta aquilo, velho. Da hora, da hora. Aparentemente isso aqui vai aumentar os clickers que eu vou dar. Mano, eu tô, eu tô muito insano. Eu estou muito empolgado pra esse jogo. Spoiler, rapaziada. É, aparentemente eu vou comprar um PC, velho. Não sei se vai demorar muito, se vai ser no próximo mês, ou vai ser nesse mês ainda que eu vou estar saindo comprando esse PC. Mas, cara, eu, eu, eu já tô empolgado. Esse jogo aqui, ó, 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 eu vou ser top desse jogo. E o jogo vai ter o sisteminha de tags, velho. Que saca só, mano. Saca só nesse negócio. Sabe o que que temos aqui, amigos? Bem ali no cantinho? Essa aqui vai ser a minha tag, velho. Content Creator. Criador de conteúdo, mano. Além das outras tags que aparentemente tem aqui, velho. Provavelmente quando você passa de mapa, você consegue desbloquear essas tags. Já podemos ver que tem skins exclusivas, velho. Tem o Luffy VIP, mano. Tem alguns personagens meio, meio difíceis de ser pegos, hein. Mano, o jogo tem até musiquinha, velho. Olha essa musiquinha do game. Que música foda. Não queria dizer nada não, mas realmente, velho. Essa musiquinha tá muito boa, velho. Esse jogo vai ser... O Anime Fighters 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E muitos Anime Fighters que lançaram ao decorrer do tempo. E, mano, como eu tinha dito, o jogo tem skinzinhas, velho. Saca só. Ele vai mostrar agora pra gente. Vai lá, meu mano. Ó, ó. As skinzinhas que tem no game. Mano, eu tô muito empolgado pra esse jogo, velho. Tô muito empolgado. E quando lançar, eu vou ser o top one in Brazil. Eu vou tentar fazer uma conta free to play. E uma conta, é... Pitch Win, velho. E provavelmente a Pitch Win é a que tá mais ocupada. Talvez, eu não sei. Eu sei que eu vou jogar muito esse game. Eu vou taiketar nesse top global. Mas bem, é... Isso foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Porque... Acontece. Mas eu tô muito empolgado, velho. Cês não tem noção. Bem... Yo! É assim que a gente termina o vídeo e... Whatever. Mano, qual é o significado de whatever? Mesmo, eu, né? Tipo, quando eu morro, ele é muito... Muito... Muito inha. Que foda. Eu nem sei o porquê que eu tô falando isso.